Fala galera, nós temos uma notícia boa hoje que eu já vou falar para vocês. Primeiro eu queria avisar que se o vídeo não tiver com a qualidade ideal de sempre, eu estou tentando gravar de uma forma um pouco diferente aqui, praticamente sem luz mesmo, tem só uma luzinha bem fraca aqui em cima, é para saber também a capacidade da câmera frontal do P40 Pro. Esse aqui está na frontal, utilizando ISO 800 e exposição 130, para ver como é que fica, para dar um feeling diferente, mostrar mais o que tem no fundo, no vídeo, mas enfim. Se a qualidade não ficar muito boa, relevem por favor nesse vídeo que é só um teste, beleza? Enfim, a notícia boa é que o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, decidiu que a greve dos correios deve acabar, estipulou que vai haver reajuste lá do salário dos funcionários do Correio de 2,6%. Detalhes exatamente de como, do que vai acontecer para eles, o que vai tirar, o que vai pô, eu não vou falar aqui porque não vem ao caso. A questão aqui é mais as entregas mesmo e a tecnologia que a gente está, que é o que a gente precisa aqui mesmo e é o que a gente passa no canal. A gente está aqui, acho que foi a greve mais longa que eu já presenciei dos correios, de todo esse tempo que eu estou com o canal, na verdade desde antes do canal, que vocês sabem que greve é uma coisa que é praticamente o segundo nome dos correios. E cara, mas nenhuma das outras greves que tinham acontecido, tinha sido tão, como é que eu posso dizer, tinha sido tão impactantes no nosso dia a dia de comércio eletrônico, do que essa última greve, realmente essa greve atrasou muitas coisas, inclusive coisas, encomendas nacionais que eu enviei, caramba, teve até o A7 Pro que foi sorteado aqui da Rifa, eu enviei para Porto Seguro, quando eu enviei, galera, eu nem sabia que eu ia viajar para lá, que foi até esses dias que eu fiquei fora aqui do canal, que eu viajei para lá, fui lá rever minha família, amigos e tudo mais, e eu não sabia, porque eu enviei o aparelho para lá, que foi para a casa da ganhadora, que é de lá da cidade onde eu morava, e acabou que eu, por acaso, cheguei lá primeiro do que o smartphone, e olha que eu viajei quase uma semana depois que eu enviei. Isso tudo dentro da Bahia, porque eu moro em Barreiras, Bahia, e fui para Porto Seguro. Então demorou uma semana e meia, quase duas semanas, se eu não me engano, para um Sedex de dentro da Bahia para dentro da Bahia durante a greve. Foi uma parada assim que eu nunca tinha visto na minha vida, era coisa que geralmente demorava dois dias corridos. Enfim, minhas encomendas internacionais, por incrível que pareça, durante essa greve estavam chegando. Inclusive eu estava viajando, não tinha como receber, pedi para o meu pai vir aqui nos dias que aparecia a notificação para mim, mas minhas encomendas eu recebi tudo, recebi normal. Eu acho que a greve afetou muito as encomendas nacionais, pelo menos no meu caso, não sei se foi o caso com todo mundo, mas comigo afetou muito as compras nacionais e as internacionais, não afetou quase nada, tá? Eu tenho recebido aí as coisas praticamente no mesmo tempo de antes, inclusive tem coisa chegando essa semana. Mas enfim, a decisão do tribunal é que eles voltem a trabalhar hoje, tá? Isso não significa de fato que a greve acabou. Isso acontece porque o sindicato não aceitou o reajuste, eles acharam que foi pouco e eles achavam que deveria ser de pelo menos 5% e recomendaram que os funcionários continuassem com a greve. A questão é que o TST estipulou uma multa de 100 mil reais ao dia, né? Se eles não voltarem ao trabalho. Então assim, a gente tem um índice bem grande de que a greve acabou porque o TST decidiu que a greve tem que acabar. Porém, né? Se os funcionários podem continuar parados de acordo, pagando essa multa e continuar brigando pelo salário. Mas eu acho que o sindicato não vai ter essa força de manter os funcionários sem trabalhar, não. Enfim, é basicamente essa notícia, né? A partir de agora, acredito eu que as coisas vão voltar ao normal. Daqui umas duas, três semanas, acredito que as encomendas entrem aí na normalidade, na questão de prazo. Eu não estava tendo muito do que reclamar, sinceramente, dos prazos do Correio. Minha reclamação mais fica em relação ao preço, tá? Porque eu acho que o preço das encomendas estão muito caros no Correio, cara. A galera fala, ah, se privatizar vai ficar muito caro. Meu irmão, se ficar mais caro do que já está, vai ficar quase impossível porque o Correio hoje você envia alguma coisa mais cara do que transportadora, né? Sendo que é um estatal. Então, é complicado. Lembrando aqui, antes de finalizar o vídeo, tá? É só um vídeo informativo rápido. A rifa do drone, tá? Eu já anunciei ontem que essa semana vai ter só essa semana mais rolando. Então, eu já vendi bastante cota de ontem pra hoje. Se você quiser ajudar o canal a finalizar essa rifa, o drone vale muito dinheiro hoje. O dólar tá muito caro. Então, é um FIM X8 SE, grava em 4K, autonomia de quase meia hora, estabilidade de imagem absurda. É um puta drone, mano. Se você não usa drone, não voa com drone, pelo menos é um bem que vale muita grana e você pode revender depois. E a cota é só 20 reais. Então, entre aí na descrição e participe pra ajudar a gente, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, releva aí a qualidade se não tiver das melhores, tá? Tamo junto e até a próxima. E até a próxima.